Sai botando marcha aí, xerim! Vai com Deus, xerim! Olha, deixa eu mostrar aí como é que ficou o Fordão Ah, eu nem tinha falado bem, ô, gusado O Fordão eu já vendi, vendi o Fordão Aqui pro lindo e belo Paraná Aqui pros clãs, olha como é que ficou o Fordão Que agora sujou também um pouco, né, gusado Olha como é que ficou o casudeiro, ó Desivão É que daí sujou, nós pegamos chuva essa madrugada Nós viemos a madrugada toda, né, gusado Chegamos aqui hoje de manhã Desivão Ó o cheirinho Verdadeiro, olha o batalhista Serrotinho É, gusado Ó o banco Ó o banco louco Aqui nós já tiramos o zaparabalhinho Já tiramos o zaparabalhinho Aqui nós tínhamos botado um adesivinho, né, gusado? Batimentos acelerados, cabelo batateiro Só o filé do bote Só o filé do bote Mais um, graças a Deus, nossa senhora aparecida Serrotinho O terror O terror das vienas Serrotinho não para, hein, Serrotinho É só no zap Não, gusado, aí já foi, né Graças a Deus, né, Serrotinho Graças a Deus, né, Serrinha Somente agradecer a todo mundo Você tá doido, né Ah, tá feio Bom dia, bom dia, Gusado Temos aqui do posto, nascendo Como é que é o teu nome, Guiano? É, Goiano É o Goiano Do posto real E o teu nome, cara? Patrick Patrick Fãzão do cara É nóis É nóis É o seu nome aí Temos com o bigodinho Como é que é teu nome, bigodinho? É o fã de rei do posto Neguinho do posto Neguinho do posto Olha aqui, Gusado Você tá doido Eu acho que aí já tá filé Tá bom Tá Enchou até a navela Tá bom Ele mora aqui no M, mano Ele mudou outra casa É Não, tá bom, tá bom Tá bom? Aí tá bom, já É, Gusado Olha a mãozinha Um abraço aí do cabelinho Tamo junto Curtido também Cedado 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 Ó Cês vê, né? Quase cinco mil reais, né, pai? Isso é um tanque, né? Tava gostado Hoje é domingo Hoje é domingueira Hoje é domingueira Domingueira Cedado Hoje é domingo Já dei um grauzinho nas rodas aí Passei um pretinho E Vamos Pendular na Vaz Grande Carregar Tá aí, meu pai E aí, meu pai E os cachorros Vamos lá na Vaz Grande Carregar Batata Pro lindo e belo Porto Alegre Com fé em Deus Ancianinha Tô balançado De ouro É hoje Ele leva Então tá, Zato Termino de carregar aqui A pro nosso Rio Grande Amado Chegando aqui na máquina No Campo Vitória Olha Galera Mano esperado Esse transportador Transporta Espertinho É lá de Garibaldi Não, pai? É Lá de Garibaldi Ó Costelechão amarelo Costelechão branco Costelechão branco Eu não sei se o Dito Tem costelechão ainda, pai Acho que é só escândalo Que o Dito tem Ou tem costelechão Não, acho que ele tem Costelechão ainda Tem, mas tudo entrou É Os anos 50 É uns 3 Eu acho que deixa aqui, né, pai O caminhão, né? Pelo jeito Nunca carreguemos aqui, Guzada Temos aqui na máquina Campo Vitória Vargem Grande do Sul É Aqui o pai carregava Eu nunca carreguei aqui Há muitos anos É, mas muitos anos, né, pai O Betão era vivo ainda E eu acho que tem que deixar estacionado Bom, nós não vamos estacionar Porque nós vamos almoçar, né, pai? Só vamos avisar ali Tu falou? Vou lá avisar Deixa eu fechar Pra não entrar a poeira aqui, né? Aqui é daquele que São Mateus, lá É uns 250 Ah, esse é o Juninho Lá de São Mateus, pai Do Juninho, lá Do Juninho, é do Sul, pelo estilo É do Juninho É, 2008 É, bolão, amigo Bonito com a seleção 250 Vou lá ver, pai Ô, Guzada Cheguei aqui, ó, meu amigo Juninho Tá com a seleção Tá com a seleção Lá da Lenda Velha São Mateus Aí, ô, Guzada O que é que Muitos não tem É coisa feia A coisa mais feia da gente A gente tem que ter humildade Eu não falei pra vocês filmando Quando eu tava aqui Que eu filmei com o Juninho Foi que eu nunca vim carregar aqui Daí eu fui ali Bati agora aqui pro Juninho Ô, Juninho, como é que faz o andamento? Explica aí, Juninho Daí já vamos falando pra Já vai explicando pra mim Daí o Grisada já vai entendendo Pra quem vim aqui, ó Chega lá e vai pesar, né? Entra primeiro pro caminhão, então, Juninho Aham Vamos lá pra mostrar lá Aí, ó Juninho vai mostrar o balanço Ele tá primeiro pro caminhão já Entendeu? Aí primeiro vai lá e pesa, então Juninho, lá de São... Rio de Janeiro ou Juninho de São Paulo? Não, agora eu vou pra Curitiba Ah, Curitiba, graças a Deus Eu não sei nem ver Ó, tá vendo lá, ó Aquela... Lá no fim, lá Ah, lá assim, lá no fundo Lá, ó, Guzado Lá no fundão, ó Aí chega lá, pesa Chega lá, pesa Com a moça lá Fala pra onde é que você vai Pra onde eu vou Aí depois, daí, retorna pra cá de volta Daí, né? É, aham Daí só que você fala com o cara ali Da... Daí só fala com o Guzado, né? Da condofista ali Ah, beleza Da nota ali Ó, viu, Guzado A gente tem que sempre pedir, né, Guzado Não adianta a gente querer dar um matinho Entendeu? Toma no cu Falou, Juninho, Deus abençoe Daqui a pouco, daí, já postei mais, hein, Guzado Falou Pegar uma bola pesada Já encomendeu uma marmitinha, né, Juninho? Já Já, mano, minha vida Daqui a pouco já vamos comer um badecão Ah, Guzado Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou com esse filme, aí, ó Botei esse filminho Falou, lá, pesada Tá, já botei uma aí, Juju Ah, é Vamos Dá um bom dia pra condensado, aí, Guzado Beleza, bom dia Ó, o pipoca, o escober Vamos lá marcar? Sim, vamos lá marcar Tem que entrar pra dentro? Hã? Tem que entrar? Tem que entrar Vamos lá marcar antes Mas agora vai ter que ligar o ar, não adianta Vamos lá encher o poderão aí dentro Vamos lá, né Vamos lá ir pra São Paulo Vai, Curitiba Ó, tem uma Tópera, tem Tá que nem começaram aí no lavar Eu acho que não começaram ainda, não Agora chegou a hora boa O cachorrão já tá lá em cima Tá aí, ó, aqui, ó Chegou as barbitinhas pra nós roer, né, Juninho? Chegou a hora A hora boa Quem vai comer é nóis, né, tu gosta? É nóis E se ninguém me chamar Até depois do meio-dia Vamos continuar Mas não vamos continuar Porque eu gosto de se atentar ao motoristado Eu atento ao motoristado Vamos comer agora aí, gente Eu amo isso Eu amo isso Sela lalala Sela lalala Just for you Tchau, tchau